Olá galera, beleza? Juliana, antes de ir bem-vindos a mais um vídeo Galera, nesse vídeo que eu gravava mais um vídeo top de rebaixar de Brasil aqui De top montagem que tem aqui no jogo É montagem de carro batido, tá ligado? É, nesse vídeo aqui eu tenho top 3 montagem, muito top mesmo Que eu fiz, eu fiz umas duas, eu fiz duas montagens E uma aí foi um dos inscritos feito aí Foi um dos inscritos do canal feito aí, galera Bom, então antes de começar, já vai metendo seu dedo no like aí, né? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação Porque tá saindo vídeo todo dia ou quase nesse canal também Posso saber na minha rede, sociais também Tá na descrição do vídeo, posso mostrar isso lá E bora pro vídeo! Bom, galera, nesse vídeo que eu vou comentar sobre o top 3 montagem, né, mano? De carro batido aqui no jogo aqui, mano Então, só que tem montagem top aí, mano Fica até o final do vídeo, galera Bom, a primeira montagem, mano, foi uma montagem que Um dos inscritos do canal que fez aí, mano Ficou bem top mesmo, mano Eu achei da hora também Ficou meio confuso, ficou Mas ele tá aprendendo ainda, galera Então, vamos dar uma chance pro cara aí, mano Essa montagem foi essa daí, bem daí Que eu vou colocar pra vocês na tela aí, ó Do Camaro, filho, do Camarozão branco, tá ligado? Esse Camaro aí, ó Esse foi o carro que ele fez A montagem de carro que ele fez batido, tá ligado? E se vocês quiserem que apareça uma montagem aqui, galera No vídeo aqui, é só me chamar nas redes sociais aí Ou melhor, no Instagram Que eu vou tá respondendo vocês E eu vou tá colocando essa montagem aqui no vídeo, beleza, galera? Bom, então essa é a top 1 montagem, mano Que tem aqui no jogo, tá ligado? E bora pra segunda, né, velho? Que segunda montagem é bem top, hein, também, velho Que eu quero fazer essa manobra aqui Pera aí, pera aí, pera aí, galera, pera aí, dá Então, galera, esse aí foi a montagem que o escrito fez, mano Ficou bem da hora mesmo essa montagem Isso é louco, velho O Camarozão nervoso Bateu aí, infelizmente, velho Pô, o cara deve ter maior prejuizão, filho Brincadeira, essa montagemzinha foi o que eu fiz aí, mano Então, você tá no top 1 Da nossa lista de montagens aqui, galera De carro batido Bom, esse tá na primeira Vamos pra segunda, galera Que a segunda já foi uma montagem que eu fiz aí, mano Foi bem da hora mesmo que é do Gol G5, galera Vou colocar a força pra vocês aí do Gol G5 aí Da montagem do Gol G5 aí que eu fiz aí, mano Ficou bem da hora mesmo essa montagem, jefe, ó Do G5 bem na favela lá no meio do mato Batido Que merda, mano Que merda, você é louco, velho É, meu parceiro Você foi o que eu fiz aí, mano E pra que essas montagens não dá trabalho de fazer, galera É bem fácil de fazer, então Se você quiser que eu Apareça a montagem de vocês aqui no vídeo É só me chamar nas redes sociais Que eu vou tá colocando aqui no vídeo Beleza, galera? Então, esse é o nosso top 2 Da nossa lista de montagens aí E vamos pro top 3 Que esse top 3 também foi o que eu fiz Ficou bem da hora mesmo, galera Que foi da Fiat Tour, galera Vou colocar pra vocês aí da Fiat Tour aí, mano Muito top mesmo essa foto aí da Fiat Tour Essa montagem, né, mano Da Fiat Tour batida aí, mano Cê é louco Eu gostei também disso aí que eu fiz também Ficou bem da hora mesmo Então, galera, comenta aí, ó Comenta aí no campo de comentário Qual foi a melhor montagem Qual foi a melhor montagem de Carbaccio Que vocês mais gostou A número 1, que é a do Camaro A número 2, que é a do Gol G5 E a número 3, que é da Fiat Tour, galera Bom, eu vou aí, mano Pela do Gol G5, velho A do Gol G5 ficou da hora, mano Sério, eu gostei da do Gol G5, galera Então, galera, isso aí é o vídeo aqui, galera É a parte 2, né, mano De carro e batida aqui no jogo aí, mano E se você viu só esse vídeo aqui Já vai deixando o seu likezão aí, né, mano Se inscreve no canal E ativando o sininho Da notificação Porque tá saindo vídeo todo dia Ou quase esse cara também Passa aí na minha rede social Aí também tá na descrição do vídeo Passa aí lá E muito obrigado Ah, galera, também Desculpa por ter esse vídeo Tá saindo atrasado, galera É só atrasado Porque eu tive alguns problemas Eu já tive que fazer essa montagem Aí também, galera Então, mil desculpas aí Pra... É, pro vídeo tá saindo atrasado Beleza, galera Então, aí, se você gostar desse vídeo Não Então, galera Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo Até o final Valeu, nóis E... Fuuuui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau